Música Olá pessoal, meu nome é Anne Caroline Langner de Lima, tenho 21 anos, sou esteticista e meu hobby é me maquiar. Música Gostaria de convidar a todos vocês para prestigiar o Baile da Rainha do Rodeio, que acontecerá no dia 4 de abril no Delirio Bar Club. Música Convido a todos vocês, povo de Figueira e região, para prestigiar o aniversário de Figueira de 33 anos. Conto com vocês e obrigado, um beijo. Música 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 Música